É engraçado que eu só namoro esportista mesmo, eu vim te falar que só casei com esportista. É? É. O Rogerinho é esportista? Não, o Rogerinho não casei, o Rogerinho só tinha meu filho. Rogerinho esportista de quê? O Rogerinho fazia os mechãs da cassista, né, cara? O Rogerinho, cadê o Rogerinho? O pai da minha filha está em São Paulo, ainda faz mechã lá, né? Eu gosto muito dele, ele não faz mais na cassista, ele faz de outras empresas. Agora ele faz de outras empresas, mas na época fazia da graça, né, lá da cassista. E... O que que é? Lá vem ele. Como é que te conheceu? Ele bloqueou teu carro? O que que ele fez? Foi um programa do Celso Mussumano, lembra que ele fazia? E que ele até cantava, ele cantava, estava na banda. Sim, sim, ele era vocalista. É, e aí a gente se conheceu lá no dia da gravação. Olha, então padrinho Celso Mussumano. É, aí eu fui trocando minhas ideias e tal. Eu gosto de artista. As ideias bateram. Ela gosta de artista. Não. Se você ver aqui, tem aqui um histórico aqui. Vem não, hein? Olha que aconteceu também. Não, pode gostar. Ah, essa vai ser boa. Minha vida é o livro. Aí eu quero saber. Não, mas tu é chegada no Zé, tu gosta de... Não, mas eu não... Foi coincidência? Eu, na realidade, eu só casei mesmo com pessoas... Não. É, casar no papel é só correr. Mas depois eu tive mais relacionamentos que foram duradouros e que foi como um casamento, porque moramos juntos, né? Sim, sim, sim. Mas não foi para um papel, mas é casamento. É, morar junto é casamento. Mas que foram todos esportistas. Acho que não saiu. Quem foi? Então, depois do dia aí, eu fui casada com uma pessoa que já é boliche, que é bicampeão brasileiro de boliche. Boliche? Boliche, você acredita? Ele derrubou todas as garrafinhas. Eu só troquei as bolas, né? Entendi, trocou, mas pegou uma bola pesada. Aí eu vou dar uma bola mais pesada. Pô, pegou um bolão, né? Porra, né? Pegou uma bola pesada. É, boliche, porra, é pesado. É pesado, mas eu consegui. E tu fez o strike logo? Fiz strike. Fez o strike. Fiz o esperma. Esper? Fiz o esperma. Tu passou a entender de boliche. Passei. O cara da campeão de boliche. Era, era. Ele foi campeão, eles foram tirar o segundo lugar campeão brasileiro aqui, aqui mesmo no Rio do Pan, né? Aí depois ele ficou, eu acho que ele agora é treinador, enfim. E como é que tu conheceu ele? Numa partida de boliche? Como é que tu conheceu ele? Não, foi numa saída. Eu não sabia nem que era esporte boliche. Quer dizer, sabe não, assim, tipo olímpico, assim, só eu achei que fosse uma coisa mais recreativa, sabe? Eu queria todo mundo dar boliche, beber, chope e jogar, né? É, pois é. Por isso que eu sempre achei que fosse uma coisa recreativa, não tivesse assim... É, tem o boliche, tem a bocha, tem a bocha, tem a bocha. Tem a bocha, e é olímpico também. Olímpico também. Aí depois eu passei para um personal trainer. Porra, bem-mão. Aí, ó. Ah, esportista, esportista. Não, não, ele não é famoso assim, não. É famoso no meio dele, assim, né? Do Rio? Do Rio. Aí ele te botou em forma, falou, agora tu vai ser a mais gostosa do Rio de Janeiro. Menos, assim, aula para mim, nunca, né? Porque eu acho que aquele santo... Em casa de ferreiro, não é espeto de pau, né? É, mas é verdade, isso não é mentira para nenhum, mas... Mas ele não descobrava, não, vamos lá de manhã, vamos lá, quero ver esse abdômen, abdômen definido, não, não cobrava, não. Ela tem um corpo muito bonito. Tem, está bem até hoje, assim, com todo o respeito, está ótima, tá? Muito obrigada, gente, eu me cuido um pouquinho, só um pouquinho. Está se cuidando? Isso foi graças ao personal trainer. Não, foi não, sempre me cuidei muito bem, sempre me cuidei. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito limite, nem para comer, nem para beber, sabe? Eu adoro comer e beber. Então vamos lá, do futebol, do futebol do futebol boliche. Então eu tenho que me cuidar de uma outra forma. Do futebol do futebol boliche. Boliche, do boliche personal. Para a academia. É, e agora eu namoro um professor de jiu-jitsu, né? Ih, rapaz. Black, Black Belge? Black, lá. Ih, aí acabou, sério. Aquele das orelhinhas tudo corretinha, sabe? É, eu não. Você, rapazes aqui que estão... Vai devagar com a louça, que ele é meu parceiro do jiu-jitsu. Ah, é? Jiu-jitsu é uma coisa séria, você é leigo. Eu sou. Você não vai durar um minuto. Eu não, nem um minuto. Eu já estou quieto. Batei logo, pede para sair. Não faz mais essas perguntas que você ia perguntar. É, joga fora. Joga fora. É mentira, Antiana. E tu está fazendo uns treininhos também, suaves? Estou não. Estou não. Esse negócio de corpo a corpo eu faço de outra maneira. Ai. Ai, que delícia. E já passou a sua guarda direitinho? Passou, direitinho, direitinho. Aprendi até. Joelhinho na barriga. Joelhinho na barriga. Mas esse negócio de jiu-jitsu não está dando muito certo com as mulheres. Você vê que o cara é de sapato por causa do negócio de jiu-jitsu. Opa. Mas eu acho que, sei lá. Mobilizou e se deu mal, né? O que você achou? Mobilizou e se deu mal. Mobilizou e se deu mal.